A gente está aqui com a minha organização, a sua casa é importante, mas você está aqui com a minha casa. A gente está aqui com a minha casa, com a minha casa, com a minha casa e com a minha casa. A minha casa, a minha casa e a minha casa. Obrigado. Obrigado.